de volta com o nosso espaço e hoje no tema família nós vamos conversar sobre mau humor no casamento com a psicóloga Paula Emerick e o pastor Ronaldo Lucena. Gente, o mau humor no casamento a gente já trouxe assim no começo né do programa primeiro bloco que é alguma coisa que começa a acontecer na vida do casal e que não não faz parte da história do casal né? Quando eles se conheceram não foi pelo mau humor não foi isso que você falou? Possivelmente eu não acredito. Não foi né? Ah ele era tão mau humoradozinho. Eu nunca ouvi falar. Eu também não. Olha me encantei com teu mau humor querida foi por causa dele que eu casei com você não foi isso né? E até mesmo porque tem tem questões assim do mau humor também tipo assim parece que tem assim graduações também né? A gente percebe algumas pessoas até coisas assim bem extremistas que já são até é difícil até de acreditar que uma pessoa ela possa conviver com a outra né? Porque o mau humorado ele pode chegar ao extremo por exemplo da ira mesmo. Isso é uma pessoa colérica né? totalmente intolerante mesmo de e aí terminar solitário mesmo né? A gente até quer fazer aqui uma observação que existem casos que precisam de ajuda realmente. Isso. Casos que precisam de ajuda psicológica e casos que precisam de uma ajuda mais profissional mais assim mais específica porque já deixa de ser alguma coisa pontual e se tornou assim mais crônica. Então aí é interessante que você é examine isso e perceba se é desse desse tipo de ajuda mais específica uma ajuda de um psicólogo enfim para um trabalho específico nessa área. É bem por aí né Paula? A gente precisa dosar ali que a definição de humor em si né? É a falta do ânimo né? Então quando a gente fala de a pessoa está mal humorada ela está com esse ânimo dobre como a gente diz na bíblia né? Então tanto o extremo desse humor ou quanto a falta ausência dele são desequilíbrios o ideal a virtude é manter equilibrado agora como a gente vai identificar isso é pela sua pela sua persistência né? Então a pessoa tem como checar como você falou bioquimicamente tem uma série de substâncias que a gente tem como ver em exame se são alteradas ou não. E quando existe digamos se é esse não é o contexto do programa hoje mas eu estou só abrindo parênteses que se porque existem transtornos do humor. Então se for o caso aí você diz assim mas Márcia quando é que qual seria assim a um indicativo de que há uma necessidade aí de um trabalho mais profundo específico com um psicólogo enfim um psiquiatra enfim então é quando duas coisas importantes quando está atrapalhando a tua vida e a vida de quem está perto de você são duas coisas muito importantes nesse caso atrapalha a vida pessoal da pessoa e a vida social dela. Isso é de se observar né? Isso não teve nenhum caso que também não tem nada a ver com a química algum fator estressor né? Às vezes a mulher vinha muito bem casada os dois eram felizes diriam até para sempre até o dia que ela tem um neném aí após pós parto é uma outra mulher aí a gente vai identificar ali ah foi uma depressão pós parto ou vivia naquela tensão de ser noiva de querer casar e aí acabou o casamento levou o menino para casa e acordou no outro dia cadê a empolgação era só para casar e aí tá com aquela tensão pós o casamento deixou de ser interessante agora eu não quero mais ele não é mais meu príncipe legal era querer casar então tudo isso a gente tem como dosar e é no relacionamento inclusive a base terapêutica não não olha e determina a você tem um problema e um transtorno de monão é a constância são quase seis meses de recorrência que não é o caso do mal humorado é porque a gente tem que tirar a parte que é de alguma coisa mais patológica isso é excluindo isso aí entramos no nosso assunto que seria esse mau humor mais uma gradação mais possível de se resolver é que também assim não sair demonizando também né que seria o outro outro ponto aí né simplesmente levando para lá pelos aspectos espirituais você vê na bíblia questão do profeta jonas por exemplo que você vê mais uma questão do camarada tá exausto ali por toda aquela história toda e tudo mais né e passa três dias pregando numa cidade para 120 mil habitantes né então tu vê o camarada praticamente esgotado né e o cara começa a brigar com a árvore que né com o sol que tá queimando ele né com o bicho que comeu a planta lá né o besouro lá sei lá se ele conseguiu matar né e né então quer dizer começou a soltar relamos pra todo lado né então assim ah jonas estava possesso não possuído né então com certeza ali é uma questão física mesmo do cansaço do estresse é a falta do ânimo né falta levou ao ânimo ali e tem um caso na bíblia do de elias né mas já o profeta elias não se demonstra assim muito mal humorado agora se retraiu né se fechou todo pediu amor mas também ele mas eu 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 vejo uma alteração de humor dele afetou a ele né o de jonas foi pra fora ali né o humor é aqui a gente não é nem a questão assim de tá raivoso irritado apenas mas esse humor entristecido também né esse humor assim levado por uma questão onde o no caso do profeta elias que você fala ele teve uma uma grande dificuldade com jezabel a afronta que ele recebe dela ele foge amanhã se amanhece morto aqui não é a atenção toda nisso aí o desgaste já me parece mais ali na linha da depressão na linha da depressão já entra no humorado numa coisa de é já entra nessa questão do do estar mais agora essa depressão uma depressão crônica será que não também não teria algum sintoma também é o que ela tinha dito né a gente precisa identificar descartou ali foi um endócrino descartou a questão química sim foi um terapeuta descartou a questão psicológica né emocional da alma aí você vai começar a ver a escolha de comportamento mesmo eu tenho duas escolhas quando eu acordo de manhã de ser grato e ser bem humorado e de olhar pra tudo e ver que ainda falta alguma coisa e decidir ser mal humorado eu acho que a base do mau humor é sempre mais essa daí a falta de gratidão é porque é assim quando existe o humor ele pode estar maníaco né ele pode estar depressivo ele pode estar assim naquele daqueles picos assim que chama de hipomania exatamente exatamente foge assim toda um uma gradação de normalidade enfim e aquela pessoa que tá entristecida ao extremo começa já já não é nem tristeza apenas já entra em outras questões o que a gente tá querendo aqui é fazer uma observação aqui se é possível hoje se dá conta disso né de que eu tô muito pessimista de que eu estou é reclamando todo o tempo de que eu estou irritado por pouca coisa eu já estou extremamente irritado essa reflexão que eu gostaria de propor hoje é por aí né Paula por isso que eu acho que tá muito vinculada a questão da gratidão esse humor que a gente tá falando de relacionamento que não é o doentio está muito vinculado a você acordar no seu dia e falar assim nossa eu respirei nossa que filhos lindos que eu tenho nossa que casa agradável quente que me acolhe a gente olha para as coisas e tá tudo tão no automático tá tudo nesse consumismo tão desacelerado aliás acelerado que a gente passa a não dar valor às coisas muito básicas e simples da vida e aí essa ingratidão recorrente torna esse esse ser humano assim mal humorado né olha para o marido ele fez noventa e nove não fez o cem ah mas ele passa a não prestar justo porque ele um por cento que ele deixou esse esse aspecto que se colocou aí do profeta Elias muito interessante a gente tomar esse essa palavra como um aprendizado pra gente porque muitas vezes é o cansaço a gente assim a gente a gente a a gente assume que tem que fazer tanta coisa não é e não se dá conta que muitas vezes assim como a gente já tá assumindo tanta coisa pra fazer existem outras pressões também ali e quando a gente vê a gente tá exausto mas mas quer continuar quando é hora de parar quando é hora de descansar é aquilo que tava planejado precisa ter flexibilidade pra 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 ser revisado não precisa ser daquela maneira pode ser de outra então vamos lá é por aí né o teu o teu exemplo foi por aí buscando se conhecer conhecer o seu limite na verdade muito importante né a gente saber ali realmente ali é e tentar conhecer o limite do outro agora claro conhecer o limite do outro é mais difícil né porque realmente quando você se vê por exemplo eu já me vi muitas vezes realmente irritando a minha esposa Giane né e depois eu achar que é normal ali determinada questão de eu tá com o meu humor lá lá em cima dela não tá tanto de repente algum momento né e depois eu ter que voltar né assim poxa realmente né fui muito além ali né então mas aí quer dizer é conhecer o limite do outro é mais difícil só nesse convívio mesmo do dia a dia e o nosso é importante a gente saber com certeza né é mas é interessante como realmente é é a palavra de Deus Deus Cristo né é justamente não é aquela questão simples ele é é transcendente claro que é né nosso Deus acima de tudo e de todos e tal soberano eterno mas é imanente tá aqui com a gente né tá conosco ele já provou Jesus Deus Emmanuel né Deus conosco ele continua conosco né então quando a gente olha esses exemplos da Bíblia por exemplo tava meditando também sobre a questão de Paulo quando escreve aos filipenses aquele tudo posso naquele que me fortalece e a gente pensa que ele era um super herói não tudo posso que me fortalece tudo posso só se tudo é só se for coisa boa caramba triunfalismo né e tal nada no contrário né logo lá nos versículos de cima ele fala aprendi a contentar-me com tudo na falta e na esquecez e na abundância aprendi a viver em qualquer situação gente isso é tem gente que fala que a ciência não tem a ver com religião né e quando eu estudo a psicologia estudo a Bíblia eu falei assim gente tava o tempo todo a ciência tava na Bíblia o pessoal descobriu depois e achou que foi um grande filé mas ele diz o que ali é modulação de comportamento você determina isso é cognição pura eu aprendo a ser contentado eu aprendo a ficar contente inclusive é esse o verbo né usado aprendi então quer dizer ele determinou olhar pra situação e falou assim apesar disso eu vou agir desta forma e isso isso é divino porque é sai daquela coisa do semideus né do sobre humano pra dizer assim não você pode ter a escolha de aprender a se contentar ficar contente do que ser bom humorado tem gente que olha e fala porque você é contente porque você está bem humorado não é possível você não tem problema é acha que é isso é a ausência de problema não tem nada a ver com a ausência de problema você escreveu acho que ele pensa estava na prisão né por causa do evangelho entendeu eu amo esse versículo pra querer aumentar a aflição dele e tudo mais por inveja pregava o evangelho também né e você encontra justamente ele nessa situação certo contente com Deus né agora essa questão do limite quer dizer todos todos ser humano conseguiria ele estar na mesma situação dele aí vai ser uma interrogação né qualquer um passar na mesma situação ali que Paulo né de toda aquela situação tensa daquele jeito ali né mas provavelmente ele foi modulando isso é a questão do aprender é porque a gente está vendo aquele é que a gente tem que entender o contexto desenvolvendo ali né a gente por exemplo ele está ali naquela ele está ali naquele recorte ali a gente acha que é só aquilo ali que existe não existe todo o entorno em volta existe o que antecedeu a ele chegar naquele ponto e é como a Paula está colocando ele foi trabalhando ah você acha que Paulo não se decepcionou com ele mesmo não se frustrou não chegou puxa errei sim mas errei mas tenho do senhor o seu perdão a sua graça posso estar de novo de pé e agora reagir de uma outra forma diante dessa situação difícil deixa eu trabalhar isso aqui melhor eu acredito que foi assim né Paulo não era um ser extraterrestre não mas ele era homem como gente e lá mesmo o Felipe pensa e diz olha eu esqueço as coisas e fico para trás né prossigo para as coisas que estão diante de mim na verdade prossigo para o alvo né então tem essa busca desse crescimento desse melhorar ele trata de uma questão de um problema lá de duas irmãs lá duas irmãs da igreja ele só olha pede para elas se sentirem sente que é rode eu acho né é uma coisa assim é um nome grego lá que não dá para botar nos filhos de dia não provavelmente ele não chegou nessa situação assim Paulo foi chamado ao evangelho e agora ele já está aprendendo a se contentar com tudo não a gente vê na bíblia ele vem numa crescente sendo provado e aprovado então até as nossas condições emocionais na vida em si né eu aprendi a lidar com meu marido algo que eu observei meu pai observei minha mãe fui me testando nas relações com amigos até que o dia que eu viro a casa já observei isso em algum lugar e se eu falar assim eu vou estimular ainda mais a irritação dele melhor ficar quieta e eu não nasci casada né a gente não aprende entra na escolinha de ser casada e a gente tem que entender entrou no casamento vai construir alguma coisa isso né mas não parece assim que as pessoas já passei por situações de gente casar de menos de um ano assim já desisti não tem jeito a gente tem que divorciar que pede a gente pra gente orar ainda compatibilidade de gente não existe oração por divórcio pelo amor de Deus gente não existe né então assim vocês estão construindo estão edificando alguma coisa que não existia né então até essa engrenagem toda se ajustar ali né mas a geração de si hoje não tem paciência não é isso que eu tenho percebido é estamos temos que trabalhar isso em nós estamos muito intolerantes não é muito assim não não estamos resistindo a frustração imediatistas estamos assim querendo e estamos inflexíveis demais tem que ser nos moldes que a gente planejou e se sair daquele molde ali não não funciona mais nada aí o que que está acontecendo com a gente estamos descartando as pessoas não é estamos assim trocando como troca de ou de um objeto e isso tem que ser é preciso haver um despertamento hoje dentro de casa sabe é a forma como estamos lidando com os nossos filhos como estamos lidando com os maridos como estamos lidando com as esposas como é que isso está qual é essa dinâmica porque olha só qualquer coisa que você faça na sua vida qualquer coisa que você faça qualquer trabalho que você exerça na sua vida ele pode ser muito bom maravilhoso parabéns mas as pessoas dentro de casa elas são muito mais importantes muito mais importantes sabe então eu estou por conta de alguma situação com o meu trabalho ofendendo o meu marido destratando o meu marido eu estou em algum momento por alguma questão dentro do meu trabalho é não tendo paciência com o meu filho não estou escutando o meu filho Paula mais tarde esse menino ou essa menina vai querer ser ouvido e pode ser que essa mãe que não teve tempo paciência bom humor pra ouvi-lo outra pessoa vai nessa primeira infância não ouviu isso vai resultar lá na adolescência e na juventude já você vai ver o resultado aí se ele sobrevive porque tem isso né tem um Deus que pode todas as coisas e as vezes a gente é agraciado né as vezes não sempre então tem pais que são agraciados dependendo da sua ausência esse Deus que pega junto e fala assim apesar de vocês eu vou fazer essa criança funcionar e aí lá na frente ele repete o modelo porque ele não teve outra referência ele aprende que lidar com a mulher é lidar mal humorado porque meu pai tratava assim a minha mãe minha mãe tratava assim o meu pai é o que eu recebi o tempo inteiro eu não sei fazer diferente e os filhos a gente pensa que não mas eles estão vendo né o tempo inteiro muito mais ah então é assim ó é assim que tem que tratar ó é com esse mau humor é com essa intolerância é com essa rispidez é com é com essa é não me respeita sei lá até né acho que até pela parte do homem assim de repente até tem uma inclinação maior até em relação a isso né isso une posição do respeito une ignorância e autoridade né faz essa para eu ser ouvido e ser considerado eu preciso ser ignorante tem um monte de ramificação aí nesse processo todo né aí a gente pega eu acho tão interessante isso pensar sobre isso porque aí a gente pega e trata a única vida que a gente tem é deixando o que é necessário que é prioridade para lá entendendo errado o que é a prioridade na nossa vida aí o que a gente faz mais tarde a vida está um caos o envelhecimento está muito difícil precário com o cônjuge com limitações os filhos sem paciência aí a gente pega olha para Deus e diz assim está vendo tudo é culpa tua você que fez todo esse mal cair sobre mim eu acho tão interessante a gente caminha errado faz um monte de coisa errada e joga no colo de Deus a culpa é a semeadura né a gente passa o tempo todo semeando a semente errada e lá no final quer colher outro tipo de fruto não tem como semear é tempo de despertamento não tem como é tempo de despertamento faz um cálculo aí quantos anos você tem faz um cálculo aí quantos anos você tem hoje para frente você quer viver como a sua vida se você tem 40 anos a sua vida para frente como você quer viver mal humorado rabugento insuportável é assim aí você pensa que só está fazendo mal para os outros mas a primeira vítima é você mesmo os outros estão me perdendo né o humor cansa né é cansa será que também assim eu fico imaginando a questão do mal humorado né na questão já doentia mesmo né que já atrapalha mesmo a vida dele aí se realmente não são pessoas que também retém vão retendo né fulano me ofendeu é amargura né é coração cheio de ofensa vai guardando né vai 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 a alma fica viciada né não é verdade aí esquece do do cristo né que está ali vinde ó lancem sobre mim um julgo de vocês né cansaço de vocês eu vou trazer alívio para a alma de vocês né e lançando sobre Deus as nossas ansiedades nossas preocupações né uma vez eu lendo sobre a ansiedade diz que aquilo acho que é na na língua alemã do alemão a palavra ansiedade tem a ver com aquilo que sufoca você né então quer dizer que coração que aguenta aquilo ali né não tem um humor que resista né ó no bate-papo de hoje no tema família estamos conversando sobre mal humor no casamento com a psicóloga Paula Emerick e o pastor Ronaldo Lucena no programinha de hoje tem um quadro bem interessante a gente esse bate-papo continua tá mas a gente vai para um quadro bem interessante que é o corta na tela e voltamos para chamar o intervalo após 15 anos de casados o casamento de Ben e Kate entra em crise assim eles se separam na mesma época em que seus filhos Josh e Erin estão em um acampamento de verão separados cada um tenta recomeçar a sua vida em cantos neutros aproveitando o período para avaliar e refletir sobre a vida que tiveram juntos com seus altos e baixos e tentam concluir se ainda há algo de sólido nessa relação que permita uma reaproximação do casal curta na tela a história de nós dois olha gente daqui a pouquinho tem caldo verde Letícia está lá se metendo na cozinha não sei qual é a situação gente já está querendo caldo verde Letícia Renata tudo certinho aí? já estamos aqui já com tudo engatilhado tudo engatilhado para o nosso caldo verde já já? esperando para começar vamos ficar aquecidas então? acolhidas? então é isso já já no espaço feminino de hoje